Rapaziada, vocês acham que o negócio tá ruim pra vocês? Imaginem pro dono desse celular aqui, ó. Olha aí, ó. Olha a capa do dono de celular. Olha a capa do dono de celular. Se o negócio tá ruim pra vocês, imaginem pro dono desse celular aí, ó. A capa do celular. É pra se lascar mesmo, né? Eita, menino. Hi, hi, hi.